Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Bom, então a gente falou sobre prana e teve uma coisa que eu falei assim bem rapidinho, que é a água areada. Isso é uma noção bem interessante, que a gente acaba bebendo muita água de bebedouro e etc e tal, e ele perde a capacidade de bater a rocha. No momento em que o rio vem correndo a água e ele bate na rocha, um pouco de prana entra dentro da água. Então é muito bom você por acaso, assim, quando for beber a água, ter um filtro num lugar alto e o copo ou a garrafa num lugar baixo, pra que ele entre borbulhando. Isso dá mais leveza e dá mais inteligência à água que você bebe. Se você quiser ficar e já tem prática de mantra, de alguma maneira potencializa isso. Por exemplo, você pode ter água morna na sua mão e ficar... Cada vez mais você vai direcionando isso pro alimento. Quando isso entrar, ele vai ter um efeito dentro do teu sistema. Quando a gente canta a mantra no início da refeição ou qualquer coisa assim, tem essa função também. Então quando você vai comer, almoçar e qualquer coisa, você cantar algum mantra que seja verdadeiro dentro de você e que você se sinta. Pode ser uma oração, pode ser pai nosso, o que seja. Pouco importa nesse sentido. O mais importante é quando tua mente está presente verdadeiramente naquilo ali. Isso faz uma alquimia sutil, no sentido de que aquilo dali reverbera a sato. Então no Bhagavad Gita, o Fogê costuma dizer isso e eu acho muito bonito. Que é assim, Sri Krishna diz, todo alimento que é ingerido sem o devido oferecimento é um alimento tamásico. Ah, mas é orgânico, é ayurvédico, é comido nas paneiras, não sei o que. Você comeu aquilo dali como se fosse comida? A sua mente está bruta. Então a parte, assim, fundamental é como a tua mente se relaciona com aquele alimento. Vou usar agora, tá? É melhor você comer uma comida ruim com uma mente favorável do que comer uma comida boa com uma mente desfavorável. A nossa mente tem um papel mais forte em termos do que vai ser metabolizado. Porque no final das contas, gente, quem vivencia tudo, num primeiro momento, é a mente. Nossa fisiologia vivencia aquilo que a mente está vivenciando. Então o cultivo de uma postura sática na hora do alimento e na hora das relações, tudo que a gente está falando aqui também a gente está se alimentando. Isso também envolve, se a gente está sentado aqui vendo isso de uma maneira, ai que saco, não queria estar fazendo isso, não sei o que. Pode ser a coisa mais sática que a pessoa está falando, que é que o dali está sendo processado de uma maneira ou rajasa ou tamasa, que eu não estou assistindo. Por isso que yoga asana é melhor traduzido como postura e atitude do que exatamente a simposição. Postura mental. Se você faz um asana de uma árvore, você tem que projetar na sua mente a postura, a atitude de uma árvore. A atitude do gato, a atitude do cachorro, a atitude do crocodilo, o que quer que seja. Porque isso vai avivando na nossa consciência alguns padrões de consciência que a gente fica mais ligado. Quando a gente começa a se comportar que nem um cachorro, a gente já reconhece aquilo. Quando a gente começa a se comportar como uma árvore, a gente já reconhece aquilo. Quando a gente começa a se comportar como uma lagosta, a gente já reconhece aquilo. Porque a gente desenvolve consciência daquilo. Então a prática de yoga asana com a devida consciência da atitude que está sendo cultivada, também é uma ótima forma de cultivar prana. Foi? Não dá. Agora vamos para o tejas. O tejas, a forma primordial de aprimoramento de tejas, além da perspectiva ayurvédica, do sadhaka-pita e tal, em termos iógicos, é Gnana Yoga. Se o tejas é Gnana Yoga, o Yoga do conhecimento e basicamente isso significa self-inquiry, é questionamento da essência, do ser. Isso na prática significa toda hora se colocar, isso é transitório ou isso é imutável? Vem uma pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, aí você, isso é transitório ou isso é imutável? Porque se for transitório vai mudar, você não precisa esquentar muito a cabeça. Se for imutável, é tudo de bom e você está bem, então você também não esquenta a cabeça. Então, você mantém o teu pito harmonizado, sem esquentar a cabeça, basicamente assim. Uma pessoa veio falar uma coisa que você não gosta, vai ser, isso é transitório ou isso é imutável? A resposta sempre vai ser, isso é transitório. Esse self-inquiry é assim, se coloca, e aí, isso é transitório ou isso é imutável? Não gosta daquilo, tem dor no pé, não sei o que, dor na coluna. Isso é transitório ou isso é imutável? Essa é a melhor forma de desidentificação com o transitório. É a nossa frase assim, para e pensa. No caso da gente aqui é, para e observa. Isso é transitório ou isso é imutável? Porque se for imutável, dentro da perspectiva védica, apenas é bem-aventurança. É um espaço bem-aventurado. Ele é luminescente, ele é autossuficiente, ele é pleno e ele é permanente. Ele é radiante. Então, isso é a única coisa que é imutável. O resto todo é transitório. Então, se aquilo é transitório, para que você vai queimar a força com aquilo? Então, assim, tudo, na perspectiva do yoga, gira em torno de um bom tejas. Mas, para girar em torno de um bom tejas, você precisa ter um ojus e um prana bem funcionais. E para você ter isso, você precisa de um tejas. E para você ter isso, você precisa de um ojus e um prana bem funcional. E para você ter isso, você precisa de um tejas. Então, isso é uma espiral que vai ser retroalimentando. Pô, eu preciso mesmo sair de noite e ir para um lugar onde vai estar barulho, vai ter gente fumando. Não é melhor ir correr amanhã nas paneiras? Isso vai aparecer toda hora na vida. Pô, eu preciso mesmo ir naquele almoço que vai ter aquela feijoada e não sei o quê, e não sei o que lá. Vai ter um monte de gente bebendo e tal. Qual é o pulo? Isso é transitório ou isso é... Aí, qual é o risco do tejas? Que os pitas vira e mexe são, infelizmente, mestres. A única coisa que importa sou eu. E esse eu não é exatamente a essência divina. É o Tiago ou o que quer que seja. Ah, todo mundo é uma... Eles não entendem nada. Eles só ficam falando besteira e me atrapalhando. É um pita no estado orrajásico. Ele já tem um grasp, ele já tem um glimpse de que existe alguma coisa fundamental, só que ele ainda acha que é uma coisa transitória. Ele ainda não instalou para perceber que essa coisa que ele está achando super bambamã também é um treco transitório. Ele ainda está no estado orrajásico. Quando ele está no estado orrajásico, ele só quer dominar as pessoas. A gente viu isso um pouco no... Mas quando o pita entra no estado sático, isso significa, na prática, que está começando a produzir tejas. Onde fica muito mais claro, cada momento, cada ação, se ela é realmente importante para a sua vida. Isso não é um esforço. Isso é natural. O teu discernimento, ele está todo o tempo lá como um leime. Isso é fundamental para a sua vida. Isso não é fundamental para a sua vida. Isso é fundamental para a sua vida. Ah, isso é fundamental para a sua vida. Isso não é fundamental. Isso também não. E é uma coisa assim como se você estivesse caminhando. Um passo, outro passo, um passo, outro passo. Aquilo dali cada vez fica mais claro. Isso é transitório ou isso é imutável? Então, o seu grau de estar colapsado na tela do cinema diminui muito porque você está sempre se observando como diretor ali no sentido de que você fala assim, esse cara está atuando da maneira apropriada ou não? Você já não está mais, só que nesse momento você é tanto o diretor lá sentado quanto o ator e você é a mesma pessoa aparecendo na tela. O Tejas é essa capacidade de você se distanciar e observar aquilo. Ah, isso é um filme, isso está mudando. Isso vai continuar mudando sempre. Então, o Tejas, ele é o princípio operativo de Budi. Budi é traduzido como intelecto, mas é discernimento. E discernimento do que é transitório enquanto transitório e do permanente enquanto permanente. Uma oração que é bem de ter no nosso culto é aquela oração de São Francisco. Me dai forças para mudar aquilo que eu preciso mudar. paciência para aceitar aquilo que eu não posso mudar e clareza, olha a palavra, sabedoria, que eu acho que a palavra usou, sabedoria para discernir entre um e outro. Isso é a oração de Tejas. Se a prática de Tejas é, isso é transitório ou isso é imutável, a oração de Tejas é essa. Nesse sentido, o São Francisco é uma exponência de Tejas no nosso culto. Tejas, quando fica harmonizado, ele fica muito pacífico. Um pita, quando fica no estado sático, ele é o maior dos pacifistas. Porque ele já viu que todas as guerras são problemáticas. Ele transcendeu a ideia da guerra. Ele entendeu que a única guerra que é válida, em algum sentido, é se desapegar daquilo que ele se identificou como permanente. Ok? Então, nesse sentido, a inspiração espiritual é um florescer de Tejas. É como se você pegou a lamparina com o Gui e o barbante. Isso é mais ou menos a parte de Odias. Você fez o movimento para pegar o fósforo e riscou o fósforo. Isso é Prana. Você acendeu a lamparina, apareceu o Tejas. Essa é a ideia. Então, esses três componentes são importantes. E a lamparina acesa, nesse caso, é a manifestação do ser. Em termos de meditação, a meditação interior mais apropriada disso é o cultivo da visualização da chama pura dentro do seu chacra cardíaco como sendo a única coisa que existe é luz, é a consciência cósmica. Isso daí, se você ficar muito abstrato, você põe você do tamanho de um polegar dentro aqui do meio. Você se visualiza aqui como um ser absolutamente radiante, luminescente. Pura luz. Então, essas são meditações que você pode cultivar Tejas, a faculdade de Tejas em você. Ok? Uma outra coisa que, para a gente, não é tão comum assim, o ideal é fazer com Gui. Você acender essa lamparina que a gente falou e ficar mirando diretamente para essa luz, porque o dourado do Gui, a cor dourada, ativa Tejas. O prata ativa Prana, mas o dourado ativa Tejas. Então, você ficar olhando para a lamparina de Gui, até lacrimejar, é uma coisa que trata a pita e promove Tejas. Um outro mantra que é um Bidja mantra que é muito bom para Tejas é RIN. 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 H-R-I-M. O RIN, ele tem um papel de, ao mesmo tempo que ele suaviza, o RIN suaviza, o RIN, ele tem um papel assim, mental de projetar e vibrar. O RIN vibra e o RIN projeta. Então, isso é como se fosse o Sol emitindo o raio de luz. E um bom mantra também, o NAMANARAYA NAYA também tem a sua função aqui, mas OM NAMASHIVAYA. Tudo é consciência cósmica. Tudo é consciência cósmica. OM NAMANHIVAYA. Isso daí gera um discernimento surreal. Ele dissolve qualquer ideia de impermanência enquanto permanência. Tá bom? Então, esse é um mantra bem bom. E ele é super forte. Talvez um dos mais fortes. Tá bom? Ótimo. SHAMTI